Olá, essa é a nossa última aula, a aula 6, a utilização adequada dos meios de comunicação virtual para o benefício profissional. Se vocês lembram do meu nome, meu nome é Carlos Henrique, estou doutor, sou psicólogo. Olha só, vamos lá, vamos conversar sobre os meios de comunicação virtual, né? Que vem evoluindo diariamente, né? Olha só, a gente tem um monte de meio de comunicação virtual, Facebook, Instagram, Twitter, Zap Zap, né? WhatsApp, viu gente? Não é Zap Zap não. Olha lá, uso público dos meios de comunicação pode ser um meio de liberação ou de dominação da sociedade, dependendo de quem tem o poder de informar e de conduzir a informação para a formação de uma sociedade democrática ou autocrática, né? E de como a partir do surgimento de novas tecnologias de comunicação a sociedade se organiza e de como ela é influenciada pelos meios em menor ou maior escala. Os meios de comunicação virtual, elas também se relacionam com as pessoas e trabalham, né? Para o que? Para divertir, né? Para fazer com que a pessoa use essa tecnologia como suporte de novos ambientes sociais de convívio, de relacionamento humano, a pessoa está isolada, a pessoa tem uma timidez, muitas vezes ela usa o meio de comunicação virtual para aproximar-se de outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes pela carência a pessoa se apega a esses meios de comunicação, e fica viciadinha nelas também, né? Você vê muita gente viciada, né? Uma roda de pessoas, um grupo que não consegue conversar entre si num barzinho porque estão lá, ó, estão no WhatsApp, estão vendo as postagens do Face, em vez de conversar com a pessoa, fala assim, vê aí que eu te mandei, vê aí que eu te mandei, aí, né? E a pessoa às vezes nem olha para a pessoa para rir, manda um kkk para ela, para outra pessoa, né? Está aqui na frente e ri com ela, né? Comunique-se, não perca essa habilidade humana, não. A gente vai conversar isso mais para frente. Olha só, as novas tecnologias ajudam a formar, né? De maneira efetiva um profissional, por exemplo, ok? Quando esse estiver no ambiente de trabalho, aí não estamos falando mais da bagunça, né? Da diversão, do entretenimento do meio de comunicação, mas sim de trabalho, né? Essa pessoa, esse profissional, quando ele está no ambiente de trabalho, né? E são estimuladas a busca de socializar com esse processo de forma, né? A melhorar o quê? O seu desempenho. Então, quando você entra numa empresa, por exemplo, né? Quando você está numa empresa, quando você é introduzido a certos meios de comunicação que você não conhecia, muitas vezes isso é para que você possa se envolver, a se familiarizar com esse novo ambiente de trabalho e usar essas ferramentas como forma de comunicação interna e externa, ok? Então, como usar isso em benefício próprio? O uso do computador da internet, né? E similares, tem mudado a vida de muitas pessoas por ser uma ferramenta agregada à vida cotidiana das pessoas. Muitas das pessoas e decisões de indivíduo ficam à mercê desses utilitários, que não existem em suas vidas, né? E se tornariam um caos e contudo seria impossibilitado pela forma desses equipamentos, ok? Como usar em seu benefício profissional? Esses equipamentos, essas ferramentas, tá? Essas decisões que você acaba tomando, influenciada por esses meios de comunicação, como não cair em desuso, como não utilizar informações errôneas. A gente vê às vezes mensagens que nos chegam, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu isso, foi aprovada uma lei, né? A gente vê muito essa questão da lei. Gente do céu, uma vez a pessoa mandou, olha, foi aprovada uma lei e tal, que agora você vai ter que ser assim, vai ter que agir assim. Passado 15 minutos, ela pega e me manda assim, olha, grupo, né? Grupo do WhatsApp, isso aí, né? Olha, grupo, era mentira, eu pesquisei aqui e tal. Ou pior, fala, olha, vai acontecer isso. Depois fala assim, não, é que não era aqui nessa cidade, era em outra cidade que aconteceu. Então, muito cuidado com essas informações. Não vai pegando a informação e barbarizando na internet, postando. Que isso, um absurdo, julgando. Não é você que julga, não, as pessoas na Terra, viu? Deixa pra Deus julgar. Não precisa você julgar, não. Mas você pode pegar essas informações e procurar fazer com que você não chegue diretamente a uma divulgação, a uma proliferação, porque você pode cair no engano. Muita gente tá caindo no engano hoje em dia com relação a essas informações, viu, galera? Muita gente tá pegando a informação, transferindo, descrevendo, comentando, né? Julgando, fazendo um pré-julgamento com relação àquele conceito. E aí faz com que o quê? Esse material seja proliferado. E às vezes é um material mentiroso. É um material falso. Que foi jogado na rede pra causar intriga. Tá? Então, adaptação e absorção de novas tecnologias também pode facilitar na aquisição do conhecimento. Cria certas criatividades, né? Criar criatividade, tá estranho falar isso, mas é real. Juízo de valor, aumenta a autoestima do usuário, além de permitir que adquiram novos valores e modifica o comportamento, transformando as tarefas raras, negativas e difíceis em algo dinâmico, positivo e fácil. Ok? Então a gente tem o quê? Ferramentas que vão fazer com que você evolua como pessoa dentro desse meio virtual. É o chamado network. Ó, palavra legal, né? Network. O que é network? Você utiliza esse network o tempo todo? Nem sabe que utiliza. Tem Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. Não sabe que utiliza. Na verdade, se você tem uma ferramenta de network, é uma ferramenta que está relacionada com o que você constrói em sua área de trabalho, sua área de atuação. Você pode transferir, não só ficar mandando foto no final de semana, utilizar como ferramenta de trabalho também. Pode ser em qualquer profissão, em atividade, mesmo aquelas com restrição. Qualquer profissional ou atuante, perdão, em determinadas áreas de atividade pode montar uma rede de contatos e relacionamento. Bastando para isso, conhecer pessoas, relacionar-se com ela, estar em contato constante e proveitoso, de modo que essas relações sejam proveitosas, essas relações sejam em partes envolvidas com o objetivo. Divulgar o seu trabalho, tá? Muita gente está ganhando dinheiro na internet divulgando o seu trabalho. Não fazendo trabalho para a internet, divulgando o seu trabalho. Seja ele pedreiro, seja ele marceneiro, seja aquela confeiteira, né? Aquela pessoa que faz bolo, faz lanche, faz torta, faz suco. Ela divulga, ela faz o network dela, ela mostra a profissão, a atuação dela e está, ó, ganhando dinheiro com isso. Então, tradicionalmente, o network são montados através de contatos pessoais. Telefone, correspondência, coisa nesse sentido, né? Geralmente, um amigo ou um colega de trabalho que lhe apresenta determinada pessoa, e essa pessoa, depois, de algum tempo, passa a fazer parte do seu grupo de contato. A gente vê isso muito no Face, né? O amigo do amigo do amigo do Face. Aquilo que a pessoa acha interessante, ela compartilha. Quantas vezes você compartilhou hoje? Você compartilha, você curte, né? Agora está assim, né? Você curte e compartilha, ok? Então, para dar certo o network, deve se envolver vontades e objetivos mútuos. Deve acontecer tanto com você quanto aquele que o conheceu. Então, relacionar-se entre si de forma produtiva, agradável e útil, a fim de que agora seja considerado mais uma pessoa que entrou em sua rede de contato. Então, olha só, você precisa, para ficar mais claro, né? Essa última questão, você tem que ter esse contato com a pessoa, não só a divulgação, mas o contato com essa pessoa, né? Que acabou aderindo e compartilhando o seu material, para que você possa ter uma intimidade profissional, tá? Sempre profissional, porque nós estamos falando de network. Sempre profissional, para que você possa estabelecer maiores contatos. Lembra que eu falei no início, o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo meu? Então, pois é, esse tipo de desenvolvimento, divulgação, ele é simples. Desde que você construa um vínculo, desde que você ofereça aquilo que a pessoa muitas vezes está precisando. Olha só, vamos lá, né? E aí a gente tem esse network online. A gente pode ter o network dentro de um bairro, avisando um amigo que avisa o outro, como eu já falei anteriormente. E existem as redes sociais, que adiciona um, que adiciona outro, que divulga esse trabalho, né? Fazer o seu marketing digital, né? E é mais simples e mais fácil de ser formado, devido a vários fatores no online. Por quê? Né? Porque você tem contato maior com outras pessoas. Através da internet é muito mais fácil entrar em contato, né? Com outras pessoas, inclusive pessoas de outros países, né? Então, olha só, facilidade de meios para o contato com outras pessoas. Como citado, né? Existem diversas maneiras de se entrar em contato com outros indivíduos. Ou coletividade, né? Tais como os mensageiros, instantâneos, e-mails, micro-blogs, né? Fórum, entre outros. Ok? Então, rapidez com que o contato se dá, né? De forma praticamente gratuita, né? E a gente tem, assim, hoje uma diversidade desse conteúdo, né? Essa de sites, de relacionamentos, que faz com que você possa desenvolver essa rapidez de contato gratuito, né? E essa diversidade faz com que você tenha um agregado maior na divulgação do seu trabalho. Gerenciar e manter esses conhecimentos em questão, também é uma forma de você administrar aquilo que você está divulgando, né? Por quê? Porque as pessoas podem alterar. Olha só, as pessoas podem alterar a tua fala, as pessoas podem alterar a sua foto, as pessoas podem alterar aquilo que você projetou como o seu networking. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que vigiar esse networking. Não é só jogar na rede, não. Porque as pessoas podem agir de má fé com você na internet, né? Então, olha só, na rede social, grande parte das informações acontece através de conteúdo compartilhado. É o que eu estou falando para vocês. A divulgação do serviço de produto pode ser feita ao consumidor, mas em resposta ao consumidor tem a oportunidade de compartilhar informações positivas e negativas na web, tá? Então, as redes sociais, qual que é as principais? Twitter, Facebook e YouTube, né? Pode parecer difícil, assim, no começo, de ser gerenciada por um profissional ou por um amador, mas não é, não. Você vai ver lá que é rapidinho e você consegue manusear essas ferramentas, né? Então, comunicar na rede social não sai caro, né? O maior investimento é em tempo, é em navegar e na busca por uma especialidade, tá? Então, essas novas tecnologias ajudam realmente, né? E efetiva o profissional e auxilia ele a aumentar a sua rede de contato, tá? Nesse tempo todo estamos na frente de um computador acessando esses tipos de informações, né? Então, como a gente se sente desconfortável às vezes conversando com alguém na internet, podemos expressar de forma espontânea a nossa indignação. Existe esse porém também, que eu quero deixar essa dica pra você, né? Essa frase é importante. Quando a gente, às vezes, fica indignado com alguma coisa, a gente pode deletar, a gente pode excluir. Diferente quando a pessoa tá na nossa frente, não é verdade? Então, olha só, né? A pessoa não está vendo você, mas quando ela está presente, devemos nos polir também e escolher uma melhor forma de expressar diante do desconforto da fala contrária. Essa é a grande dificuldade que a gente vai encontrar. A gente começa a ter um movimento também de exclusão das pessoas, de não curtir, de excluir ela em Facebook, WhatsApp, bloquear pessoas. Mas a gente tem que estar atento também que a gente tem um convívio social visível, pessoal e não só virtual, viu gente? Tem que tomar cuidado aí, ficar no mundo virtual aí. Daqui a pouquinho, você não tem mais contato pessoal, físico. Tem um monte de contato e perde o contato físico, aquele permanente, tá? Então, essa habilidade tá embutida em você, meu querido. Essas características sociais, né? Durante todo esse processo evolutivo, mas vem perdendo força. E essa nova forma de comunicação virtual vem fazendo com que isso diminua. Pra que essa habilidade social não se perca, faz-se necessário a prática de convívio e relacionamento. Não apenas virtual, viu galera? Lidando diretamente com o humano, pessoal, suas divergências e suas frustrações. Pensa nisso, né? Pessoal, eu fico por aqui, tá? Agradeço a disponibilidade e a credibilidade que você deu a essa aula. Mas, eu vou deixar pra você o seguinte, não deixe de consultar o material de apoio e também os tutores, tá? Qualquer dúvida, você entra em contato com a tutoria que vai estar disponibilizado, perdão, que vai estar disponibilizado pra você, né? Através desse curso, ok? Eu paro por aqui. Um beijo pra você e até mais.